E aí pessoal, beleza? Vamos falar aqui sobre consumo de combustível versus tensão de bateria. Vamos lá, quando a gente está com o motor, o motor não está funcionando, a bateria o que ela é? Ela armazena a energia para alimentar os consumidores. Mas quando ele está aqui em funcionamento, a bateria vira um consumidor como a lâmpada. Então o alternador tem que suprir a demanda do sistema elétrico e mais a bateria. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está com um problema de consumo de combustível, reclamando do consumo, e tu vai verificar no motor, está tudo certo. O corpo está limpo, a vela está ok, o motor sincronizado, filtros novos e por aí vai. Só que a bateria já tem uma dificuldade de partida. Sabe aquela situação em que tu dá a partida e o motor pega, mas tu sente que a bateria não está legal. Já há dois, três anos, quatro anos que a bateria está em cima do carro, e tu sente que não está normal, não é com uma bateria nova. Isso pode estar gerando um problema de consumo de combustível no motor. De que forma? Como a bateria vai envelhecendo com o tempo, então ela vai perdendo a capacidade de armazenar energia, ou de um dia para o outro, por exemplo, que é onde geralmente tu vai ter a primeira partida do dia, onde o motor gera um atrito muito grande às partes internas do motor e acaba exigindo bastante da bateria, que há uma queda de tensão. Então o que acontece? A bateria, devido a esse problema de armazenar energia, no momento que o motor funciona, o alternador tem que gerar uma maior corrente elétrica para abastecer, para alimentar o sistema elétrico e ainda abastecer a bateria. Então há situações em que um alternador, por exemplo, de 90 amperes, ele vai estar carregando ali quase na sua capacidade total, carregando 70, 80 amperes. E isso gera um peso para o motor, um peso excedente, um peso que não é normal. Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, com o motor funcionando tudo ok, com uma bateria nova, uma bateria boa, ele vai carregar ali em marcha lenta 5, 6, 8 amperes, ele estaria carregando 10 vezes mais. Então ele gera um peso no motor e o motor tem que aumentar o tempo de injeção, tem que avançar a ignição, tem que trabalhar de uma outra forma para conseguir girar aquele alternador para carregar a bateria. Então isso tem um aumento do consumo de combustível e parece que não é, mas é comum. As pessoas ultimamente não trocam a bateria preventiva. As pessoas, de um modo geral, elas deixam judiar do sistema, vai judiando do sistema, judia da partida, judia de todo o sistema de injeção eletrônica e quando não dá mais mesmo, ainda faz uma ponte e aí sim vai trocar a bateria. Então, isso já começou a aumentar o consumo de combustível, fora que começa a alterar estratégias. Uma delas, que não é de veículos atuais, isso é uma coisa que teve ainda lá atrás, nos anos 90, que é a correção do tempo de injeção em função da tensão da bateria. Conforme o nível da bateria ia baixando, até dependendo de um nível mais crítico, o próprio módulo aumentava o tempo de injeção para compensar essa queda de tensão, essa baixa alimentação da bateria aqui na unidade de comando. Fora que uma bateria aí com um problema também, cara, tu pode danificar um arquivo de um módulo, ainda mais hoje em dia, devido a alta eletrônica embarcada e a conectividade entre os módulos, a bateria danifica facilmente aí algum arquivo de módulo. E outra aqui, quando a gente fala, nesse caso aqui, tá carregando 14.14, tá perfeito, a gente aqui avalia com a LK temperimétrica o consumo, o consumo que tá gerando aqui, aqui no caso eu tô em tensão, a 100 milivolts, é 1 ampere, fazendo a conversão. Então aqui é um sistema que tá perfeito, a bateria tá íntegra, e outra, conforme a bateria, se a bateria tá boa, tá legal, ou tá absorvendo essa carga e mantendo, o alternador, ele gera um menor esforço. E aqui é um sistema que não é controlado por módulo, nada. Ele, ele diminui, ele, o esforço pra carregar é menor, então o motor gira mais leve, tá. Então, quando a gente entra com gerenciamento de bateria, já é um sistema inteligente, que ele enxerga a bateria, até por isso, dessa questão de todo o controle da eletrônica. Então, assim ó, não deixa a bateria chegar no fim, faça testes, vai num, num, num profissional aí, que faça pra vocês aí, esse diagnóstico, que às vezes tá quebrando a cabeça, e achando que tem problema de vela, de motor, de sincronismo, e, e várias outras coisas, e daqui a um ponto tem um problema na bateria. Muitas vezes é ignorado, porque, como não tem a cultura de troca de bateria, como tem cultura de troca de vela, e a bateria às vezes tem um valor um pouco maior, um pouco não, é um valor maior, 400, 500 pila, dependendo o tipo da bateria, a marca da bateria, qualidade, às vezes, muitas pessoas, a maioria, acaba deixando ela em segundo plano. Beleza? Então, fique de olho aqui na bateria.